É uma grande honra para mim, como embaixador do Brasil aqui em Moscou, receber um ilustre filho do Brasil, o fotógrafo Sebastião Salgado, conhecido como um dos grandes fotógrafos do mundo hoje em dia, é um homem que tem uma trajetória de vida extraordinária, filmou praticamente, fotografou praticamente o mundo inteiro. Música Ontem tivemos o tremendo orgulho e a alegria de inaugurar a exposição do Genesis do Sebastião Salgado no nosso museu, para nós um grande momento, dizendo para minha mulher que acho que tive dois grandes momentos com esse museu, o dia que inaugurei o museu depois de 13 anos de obras de restauro e ontem a primeira, realmente, grande exposição que eu sonhei em trazer. Música A Rússia para mim é um país muito agradável, um país que eu visitei, visitei muito. Eu realizei três grandes reportagens na Rússia, grandes realmente, porque na Kanshapka, eu passei quase três meses, é um local maravilhoso, talvez um dos locais mais lindos do planeta, existe mais de 100 vulcões na Kanshapka, sendo 32 vulcões ativos. Trabalhei aqui também numa ilha no extremo norte da Sibéria, a ilha de Vrangel, que já está quase lá no Canadá também, ela está dentro do circo polar, uma ilha que também foi uma ilha militar. Essa base também foi desocupada e hoje é interessante você ir lá, como a gente foi, de ver a natureza tomando o que foi um espaço urbano, um espaço militar, que foi tudo transformado em parque nacional. Fiz uma viagem maravilhosa com grupos de nômades, nenetes. Nós atravessamos o rio Obe com 7 mil renas, caminhando em placas de gelo quase dois metros de espessura, extremamente frio, entre menos 30 e menos 40 graus. E eu passei aproximadamente 47 dias com esses nômades, indo em direção ao Oceano Ártico, ao Mar de Karat. E essas três grandes histórias que eu realizei aqui, sendo parte do Projeto Gênesis, que nós começamos a apresentar ontem aqui em Moscou, num dos museus mais delicados e mais bonitos da rua.